As atividades do Poder Judiciário Piauiense para 2023 foram oficialmente abertas na manhã de hoje no pleno do novo Palácio da Justiça A cerimônia foi presidida pelo desembargador Ilo de Almeida, eleito presidente do Tribunal de Justiça para o Bienio 2023-2024 Em sua mensagem inicial, o desembargador falou sobre o compromisso do tribunal com a sociedade piauiense e o aprimoramento dos serviços prestados à população Uma data simbólica, mas especialmente importante, uma vez que abrimos o sistema de justiça e assim assumirmos o compromisso que fizemos com o povo do Piauí O de garantir o respeito aos direitos individuais, coletivos e sociais Grande responsabilidade, senhoras e senhores Por isso hoje, quero começar esse discurso de abertura honradamente aqui representando o Tribunal de Justiça do Piauí E agora na condição de presidente, agradecendo, agradecendo cada um de vocês, mulheres e homens que compõem esse poder A corte piauiense, composta por 20 desembargadores, terá como corregedor-geral de Justiça o desembargador Olímpio Passos Galvão O desembargador Manuel de Souza Dourado será o vice-presidente do TJ Já o desembargador José Ribamar Oliveira, que presidiu o tribunal no último bienio, assume agora a vice-corregedoria Magistrados, servidores e gestores públicos, como o procurador-geral do Estado, Pierotti Júnior Que representou o governador Rafael Fonteles e o prefeito da capital, doutor Pessoa Estiveram presentes na cerimônia O prefeito de Teresina falou sobre a parceria entre o município e o poder judiciário Os poderes devam andar harmônico, independente e devam andar harmônico O poder executivo municipal, eu, conduzido pelo prefeito doutor José Pessoa Leal Deve estar sempre em harmonia, principalmente quando é convidado, como eu fui Por um outro poder, prestigiar o ano legislativo do poder judiciário da capital do Estado do Piauí